Quero ver, esqueceu o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Olhou pra gente, sincera safada Vem com a testa em frente Que essa vida doitada Fazer o que cê Toma tapa, toma tapa Did you think I wasn't gonna shake my ass tonight? Tapa no rosto, soquinho na costela Tapa no rosto, soquinho na costela Tchau! Eu falei pra ela fingir Que ninguém tá vendo e tira devagar em sua roupa No escuro ou no claro, na sala ou no quarto No beco ou no carro, é fato Com força eu te taco Só fingir que ninguém tá vendo e joga devagar Só vou passar pro ar, daqui, que ela desce em câmera lenta Bandida, representante E faz a posição, mozão Pra me sentar, pra me notar Lentinho, tu sabe que eu sou bandido e tu tá correndo perigo Mas vou machucar só um pouquinho E faz a posição, mozão Eu só queria descer de a boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto prazer me seja você Você me dá bloco Coração se fode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Bebê, eu te love, bebê, eu te love, bebê Se te estrepar Porque sua amiga eu vou sará Sua amiga eu vou sarrar, porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar, porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar, porque sua amiga eu vou sarrar Quem na vaga ou tu me escutar? Liga tua mente, imagina nós na cama Eu tô gostoso, fêmea, lala de pijama, amor Não se acostuma, se apaixonar é complicado De corola blindado, desce Jack e Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem Eu vou lá de quatro, mas faz o seu nome De vestir na praga, te abster de longe Mas é que de alguma forma a gente se encaixa Minha amidade, tá fazendo falta Covadinho que ela faz, a raba Seita da brava, seita da brava Que menina, perigosa Quero replay daquela noite, elas tentando Abre vida, um venenosa Eu viciei na sentada da lura da xereca rosa Que menina, um perigosa Quero replay daquela noite, elas tentando na peró Abre vida, um venenosa Eu viciei na sentada da lura da xereca rosa Que menina, tê 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 Aí, vai, joga de ladinho Eu vou com carinho, ela quer com força Ela bota a mão, depois bota a pijama Nós é vida a luz Solta, cheluz Eu vou com carinho, ela quer com força Ela bota a mão, depois bota a pijama Ela gosta que nós é vida a luz Ela é vida a mente, ela quer com força Ele começa, ele ele attalha Oh oh, o gatinho está atrás de mim de novo Ele está furioso contigo Eu acho que eu vi o gatinho Bonicinho, eu quero o que enraxar Menina da boca de mel Onde cê tá? É de boca, empina e toma É de boca, empina e toma Eu vou te empurrar É de boca, empina e toma É de boca, empina e toma Eu vou te empurrar Nada, nada Vende, quebra e desce pra vilão Vai, não me apega, o bandinho não demora não Só lhe escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só lhe escondidinho que eu vou te dar gatucadão Bebequinha malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Foi, então quer, quer, quer tomar Bebequinha Olha a testaria dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Pra aba dela Olha a testaria dela Muito gostosa de ela Eu vou até... Fazer aquela posição do seu feiti 2, 0, 2, 0, 1, só sua rede Dê-me só um pouquinho De que me deu Relaxa no macetim De que me deu Rebala sem perder o ritmo Quando chega a zona no rodinho É assim que a vida é sua, mas meu coração é meu Para dizer sempre me esqueceu Sei que os dois é seu, mas o motivo tem que eu Tenho tudo pra gente viver Linda, diferente das histórias Minha preferida Refrido por te pedir mais E vida que vizinha E vida que vizinha E vida que vizinha E vida que vizinha E você me sentiu Uma viva com uma banca Vou galer de pão Uma cita para nada Acabou É difícil a cita que acabou Não me tem mais no seu corpo Você senta na marca o seu lugar Foi bom enquanto durou Seu amor É difícil a cita que acabou Que não me tem mais no seu corpo Você senta na marca o seu lugar Foi bom enquanto durou O segredo só não conta pra ninguém Os dedos tu vi que tu se apagou também Deixa essa rapa cola de mim Deixa essa rapa cola de mim Tenta me evitar Não tem como Se acaba sentando Eu já saquei seu plano O leve me diz Por que ser assim Deixa essa rapa cola de mim Quer poder pois sem amor Vem pra cá sem sentimentos Trampado sem amor Sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Problema é seu se você se moveu Se a menduca de dia ele é um putão Problema é seu se você se moveu Se a menduca de dia ele é um putão Problema é seu se você se moveu Se a menduca de dia ele é um putão Problema é seu se você se moveu E seu balinho tocou longa Essa é a tropa da filha Ela vai te jogando na roda do lança Borde a cara, cala, tarapanda Ela vai te jogando na roda do lança Tá tomando esse peso Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada e não tapa no vento Boca tocada e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Oi, oi Borde a cara, cala, cala, cala É do bolo É do bolo É do bolo Ela chama-se Ela chama-se Eu e minha pessoa Da botinha, da que rola Olha o meu visual Não ligo pra tu, inveja, fala Adopação, não Quando nós abano, rapo, eles late do mal Eu e minha pessoa Longe de mim assim não dá Então senta aqui pra melhorar Estou sentando, bundando Concilação Mas dá-se, bebê, não para não É minha paixão Então senta, fata Olha o movimento da danada Só falta tomar essa tacão na raba Hoje é sequência só de botada Da sequência de botada Sem jantar Que me achar, me procurar nas festas Dê peste com bonde, dá essa perta As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me instiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Dá nada Tu não vale nada Tem que exaltar, samba, eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Que me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sacusadão, cara fechado, costurado, gostoso, gostoso Que me bota, 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 gostoso É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem joga, aniversário, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a usadeira Tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cacete, vem chupando, meu cacete Vai chupando, meu cacete, vem chupando, meu cacete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Pula Vai chupando, 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 De quatro anos vai amor, se você te acolhado, meu amor Sem medo de se apaixonar na cama Louvo que ela chama, que conheço filha minha Loucura que ela fez comigo, eu dei seu cabaldinho Sem medo de se apaixonar na cama Louvo que ela chama, que conheço filha minha Loucura que ela fez comigo, eu dei seu cabaldinho Coração é meu, para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender, que eu tô te querendo Só volta você notar, tá difícil entender Hoje eu vou pedir a sua moto, joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode me deixar mais um capítulo I don't know what the fuck do Mas caputã capua, aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe, dá aquela olhadinha que com a mente fode Porque malandro é 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 mal Bota o balão pra subir Espirro, lança pro alto E a partir desse momento Toca aqui um por um Principal com o jeito que cê tá Maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Isso daí é culpa sua Quando desce e sobe é bola Estra, maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Combina louca brigando de madrugada Sempre mediou rapido, ciado perdido na alma safada Maldade, maldade, maldade Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culpada Toda vai pra praça sempre pronta De casa, sim, 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 ela Completamente enviado na rapadeira Não quero mais nada pra viver Que carinho, que carinho, que carinho Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara E respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força, consigo Brasil Fica com força, consigo Brasil Pra fazer o Gil aqui Nós pega, taca dentro Depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o Gil aqui Bota em Pim gostoso Caixa d'água, a terra do teu pai Caixa d'água, a terra do teu pai Menina, tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfaz Tu vai levar colocada Sai, mas não me chuga Ela virando o olhinho E eu só macetando Ela pedindo bota, bota E eu bota, botando Ela virando o olhinho E eu só macetando Que bom, que é bom, coisa linda bebê, hoje é eu e você, vem mulher sentando bem, vem com a tropa do mantém, vou chamar pra fuder, na ondinha do MD, sacanagem hoje tem, não tem jeito, nós é o trem, então entenda, ah, é bola pra mim, novinho Pra que o prazer é certo, se grama, eu só lamento, é só uma portada, na novinho uma portada, é só uma insegura As meninas do Tiktok, que o Livio vai mandar, vai devagar, vai devagar, vai devagarinho, começando a revolver, vai devagarinho, começando a flexionar Demarcação, arcação, 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 não, não se esconde, não, não se esconde Cuvo, cuvapo, vapo, carro caderno, você é cuvo, cuvapo, vem, vem, vamo nessa Demarcação, arcação, arcação Que eu fuder com isso em amor, pode, pode, com gente Que eu fuder com isso em amor, pode, pode gostoso comigo Essa é só uma botada, na novinho Pula É só uma botada, na novinho uma portada Eu amo a tua mulher, tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho, Deife, Deife, meu marrento Vai malvadinho, vai malvadinho, esse é, esse é, esse é meu marrento Costurado, bigode fino, só paga quase duzentos Ai, Clarejo! Hoje, hoje eu quero você Hoje quando ele pega, puxia com o cabelo, na capa na bunda e joga dentro Esse é, esse é meu marrento, esse é, esse é meu marrento, esse é, esse é meu marrento Esse esse é o marrento, esse é o marrento Agora nós dois, eu vou buar, um pra nós fumar Quando eu tô pegando, eu pede um pouco a sua cintura, cura, que vai ser, depois descopar Me deixa lá, entra na cabeça, ela chama, esquecia da baguinha, não lembra Você tá devagar, ô moça, quer pra nós, se mostrar Vamo nessa, bebês, vem, vem Mas se você quiser, eu te pego de lá, te capo de pá, te choço na cabeça Puxa a tropa de LK Pina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana sua fama De periculosa, cê tá no começo Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Pina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta O tabatito do nada, ela pinta, dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada Uma princesa b**** De jeito nenhum Gosto de poder com ela Porque ela tem um tom Diferente e maior Do que as outras não M'ambora, moleque Vafô 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 Sem a dor Vafô 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 Ya 잡 Já sei o que vai dar uma princesa, do vapo, vapo, vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Só vai por favor do maldadão Na joga, deixa o cascarão, os paquês, paquês, paquês Vai com calma no coração Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Para essa malgada, ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada, vai ser pa, pa, pa Para essa malgada, ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada, vai ser pa, pa, pa E lembrar do tempo que nós dois matava A galera só tacada na boneca Vai tomar sensão de trap, igual tomar batada Podem tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum, como eu vou dizer, derrubei um por um Se vem fazendo de tudo, vai se atingir, eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want, I got in your love You know you're nasty, you know you're nasty I'm gonna ride my house, I'm tired of taxi I'll pick me with my women, I'm beside you Come into your prison, I'm sliding Se fosse pra fazer um pedido, eu gosto de te me Vou gravar de roupa, eu me trocava pra fazer Ela, ela... Ela te fala, esse é ladrão Esse é ladrão Ela te fala, esse é ladrão Essa é a sua tentação No preço, você cortou Naqueira de mil Ela te fala, esse é ladrão Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Deu meia-noite Eu sumi, o couro Tá com medo, meia-noite Eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Bandido do Tik Tok Desça balançando a Glock Ela quer maquinha no shot Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fazia do Tik Tok Ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo Carinha de queira, vale nada A vontade de morder A ponta leva pra casa A vontade de morder A ponta leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de queira, vale nada A vontade de morder A ponta leva pra casa A vontade de morder A ponta leva pra casa As pernas da manhã, o meu coletão dói Por isso que eu tô de madeira E o nome é tudo que eu colar O meu corpo é o meu corpo do dedo De uma dica que eu sinto A dica que eu sinto Para, trava, e tá de água Cadê se ela tem em casa, mulher? Até que ela tava, ela vai É, 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 é Calma, espira, relaxa no Vem, 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 vem Vem, 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 viranha Vem, 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 vem Vem Safada projeto Vem, 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 vem Vai fazer na posição Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Trava na pose e faz caralho Vai, vai, trava Para a pregueira do tique Vai pegar assim Vai, cara Então joga o cabelo Dá aquela cavalo É vá pro vá Tcheka, tcheka Balanço o brin, balanço o brin Estou no passinho Vai, 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 vai Vamos lá ver ver Pega o ritmo Foi novinha Senta na piroca do trafica Vai acabar o peru na pututinha Hoje o senão vai te fuzilar Fuzilar do que é corrada Bandido do tiktok Desça bala, sai na Glock Ela quer maquinha no short Vai ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa safadinha do tiktok Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Já sei o que vai mandar uma princesa Do vá pro vá pro vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa que confessam Só vá pro vá pro malvadão Ela joga a peixe do cascarão De paquete, paquete, paquete Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião Uma princesa